7 e 38 da manhã, olha quem tá ali já, velho, bom dia Sebastiana, então menino, tudo bem? Dá bom dia galera, vem cá velho, ela ouviu eu aqui mexendo aqui, que eu levantei, fui no banheiro, ela já logo veio aqui, ele e o Xande, já logo veio atrás de mim o Xande ali, então eu já vou lá dar comida a você, tá bem? Vamos lá dar comida a você, rapidinho, vamos ver como é que tá o estado da gaiola, né? Bom dia Xande, já tomou água, liguei água aqui pro filme de tomar, ó, isso, pronto, bora lá, vamos ver como é que tá, acabamos de acordar galera, e o último tempo tava bom, solzinho, velho, não dá muito, ah, tem comida aqui, Sebastiana, você não comeu não à noite, é que nós vamos comer à noite pra ela galera, mas à noite ela não come não, tá bom, tem comidinha, tem tudo, tem água, só tem que pôr ração pra ela, já vou, o Xande também tem ração, passa a noite toda, mas tem ração, mas eu já vou colocar mais um pouco ali pra ir nova por cima, e galera, bom dia galera, chega no like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, e tamo junto, não Xande? Vou botar aqui a ração pra Sebastiana, vou mostrar pra vocês galera, ó a ração que eu dou pra Sebastiana, normalmente eu dou essa daqui ó, é Tutipet, essa ração é de fruta, parece razão de gato né, mas nem não, é tropical, tá vendo, 1kg, 6,50, ela é muito boa assim, eu tenho que ter um lugar aqui, uma, não é aqui que vende aqui perto lá, perto da casa da minha mãe por acaso, uma, como é que não é? Pet Shop né, Pet Shop ó, aqui não fala Pet Shop não, que em Portugal é só uma lojinha que vende ração, e meu, normalmente eu sempre comprei isso aqui muito caro, isso aqui, uma caixa, tá vendo, essa marca aqui ó, Tutipet, elas vêm em caixa, meu, ela custa 9,51kg, e sai muito caro, só que essa empresa vende tipo a granel, vende por quilo assim, em saquinhos assim, sai bem mais barato, 1kg, 6,50 e na caixa vem mais caro, isso é por causa da embalagem sabe, eu prefiro comprar sim, com a granel, sempre vou nesse lugar comprar, sai bem mais barato e... é normal essa ração ser cara né, papapagai, 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 papapapapapra, papapapapagaio, é normal né, coisas tupicais é assim mesmo, vai, vou virar aqui dentro aqui rapidinho galera, ó, e um quilo é esse o potinho, certinho sempre aí eu coloco só, eu não coloco muita não galera eu coloco todo dia quando acaba porque pra ela, não vale a pena colocar muito, sabe porque ela não come muito essa ração não a que tava aqui mesmo, ela estragou pra casa ela tomou banho e de lá ela passava pra cá, molhou tudo aí nós tivemos que jogar fora, o pão são uns grãozinhos assim, e ela costuma comer muito quando acaba a comida aqui em cima, as vezes no dia de trabalho a gente sai pra trabalhar, aí ela come toda a comida aqui, aí ela vai embaixo, as vezes come a ração mas é raro, é raro mesmo vai, Sebastião, ela vai voltar ela vai na cozinha atrás de mim, vocês vão ver, daqui a pouco ela chega lá eu deixo ela aqui, mas ela chega lá Xande, você tá comendo essa ração essa ração é de fruta, essa ração tem cheiro de tutti frutti galera, tutti frutti o mesmo cheirinho de tutti frutti, sabe aquelas chicletes de tutti frutti, mano comendo cheirinho, é tão bom o cheiro dela o Xande tá comendo, Xande não acredito como Xande? O Xande é tão ruim pra comer não come nada, só come ração de peixe Xande, só come ração de peixe parece o Projota lá do BBB olha no Big Brother quem tá assistindo Big Brother sabe o que eu tô falando, não entendeu a piada não come nada, esse gato nada, nada, nada o gato é fresco eu por acaso como de tudo botei ração pro Xande também a ração do Xande eu vou mostrar pra vocês hoje aqui tem uma embalagem ali vou mostrar pra vocês e dura muito tempo essa ração do pássaro galera essa ração do pássaro aqui dura tipo mano, dura... ixi dura muito tempo, muito tempo mesmo ração do Xande aqui eu compro essa gatorina, ela é boa mas não é só essa não eu compro essa de sabor salmão tá vendo só peixe pra gatos esterilizados aqui em Portugal esterilizados galera significa castrados entendeu se você ver o termo aqui em Portugal ah, o meu gato é esterilizado você vê que ele é castrado pronto Xande tá de boa parceiro viu como é que ele me responde tirar um cafezinho aqui Natália Natália galera solta aqui não galera mas é que eu tô pensando na Natália agora que eu vou levar um cafezinho na cama com a mulher hoje durante a semana todo dia ela leva café pra mim porque ela acorda mais cedo né galera ela acorda mais cedo ela leva café pra mim por isso né como ela acorda cedo ela leva o café eita pronto ela leva o cafezinho pra mim acho que eu vou tirar café com dente pra ela entendeu um cafezinho aqui pra ela vai tirar um pra mim também de cálcio tomou um descafeinado não é porque eu gosto não galera porque compra meio errado mesmo sabe por isso que eu tô usando descafeinado tem que gastar né fazer o que a maquinazinha é boa essa maquinazinha sai café com leite que da hora né tá bom porque já começou a sair já fraco clavar essa luz daqui a pouco acabei de acordar né galera acabei de acordar agora um cafezinho pra mim e já tem o leite da Karina tô preparando aqui pra levar isso daqui vai dar não vai dar certo não tem que ser isso olha a velocidade tem a plaquinha ali pra ficar mais alto espirra muito tá lembra então já tá pronto ei não foi boa ideia para de pingar tá bom depois eu limpo tem que lavar essa luz assim mesmo aí eu já lavo e já já limpo logo galera que dá um suco aqui pra anotar né vencei duas acho que duas meu adoçante pra mim como eu tava falando todo dia ela leva a banho na cama porque ela acorda mais cedo ela acorda 5 e meia pra tomar banho ela tá ali tomando banho de manhã indo pra ir pro trabalho ela toma banho 5 e meia e 6 e meia ela nem acorda 6 e 15 assim 6 e meia eu saio de carro pra levar pro trabalho aí ela já leva um cafezinho pra mim na cama todos os dias sabe então hoje ela merece galera tô gravando um pouquinho da rotina de manhã aí pra vocês galera acho que eu nunca gravei eu sempre gravo mas dá pra dar tarde né mas agora eu vou gravar um bocadinho o tempo hoje tá bom olha o sol galera eu vou sair agora pra caminhar velho eu não consigo ficar deitado na cama não agora são 8 horas tá vendo eu vou dar uma caminhada e a Natália deixa ela descansar como hoje ela tá de folga hoje não foi trabalhar então deixa ela descansar e eu vou caminhar galera quem assistiu o vídeo de ontem vai entender porque dessa frigideira eu gostei dela pra levar café na cama é da hora Karina deu a ideia e é da hora Xande cuidado nessa janela aí não vai cair meu jovem nossa colher daqui não brinca não vai cair não o vidro tá fechado galera entendeu porque tem a persiana e tem o vidro colherzinha cadê não vai me dizer que não tem colher limpo ah mano não acredito as colheres do café sujam tudo rapidinho mas toma muito café um aqui outro ali vamos lavar ela ainda bem que a Natália não precisa pra café ela precisa pra isso aqui né do leite precisa do açúcar pronto só uma colher pra mim só só passar por água só eu jogo lavar essa loja aqui ontem nós fizemos a noite da pizza eu nem gravei então galera só mesmo fizemos tá comprando minha pizzazinha ainda sobrou uma inteira aqui foi da hora vai um cafézinho vamos lá levar isso da cama pras mulheres vai sorpreender a frigideira é bom porque tem um cabo aqui pra segurar sabe o carinho já tá acordado o carinho também acorda cedo mulheres o cafézinho na cama pra vocês aí Karina cafézinho na cama eu gostei dessa ideia da frigideira pega tá pesado mulher mas eu quero aqui um de chocolate donuts eu não sei se tem tem ainda donuts tem pãozinho aquele pãozinho tem mais donuts mãe tem não toma Karina toma o leite primeiro depois o papai vai ver se tem donuts beba o leitinho de manhãzinha que você sempre gosta e meu cafezinho meu cafezinho não tem donuts não tem? não é que ontem nós compramos donuts pra Karina quem viu o vídeo também nós compramos donuts e ela comeu e ela gostou da ideia não eu vou caminhar agora ele tá bom solzinho ele vai voltar pra deitar né vai eu vou dar uma caminhada ainda galera estraguei meu café velho nossa senhora olha só eu levei dois pacotes de açúcar dei um pra Natália já é a força do hábito de abrir eu tinha colocado já dois adoçantes no meu café e meu eu abri o pacote e coloquei açúcar e além vai ficar muito doce e eu também não quero comer açúcar por enquanto foi a noite da pizza foi a despedida sabe porque hoje eu tô voltando no foco hoje é dia 6 entendeu e no dia 6 de abril eu tenho que finalizar o meu projeto de emagrecer e eu ainda não vou desistir dele não galera entendeu é botar minha cabeça no lugar e fazer uma mudança radical em um mês entendeu ou mesmo em um mês eu vou fazer uma mudança radical impressionar tanto que eu vou até começar a sair pra caminhar hoje sabe e é isso como que vamos galera cabeça no lugar a gente vai longe bicho vou tirar um café aqui pra mim descafeinado descafeinadozinho ligar a bichinha aqui pronto pronto e já tá agora eu não vou botar açúcar não vou esquecer agora como é que eu vou desligar isso aqui eu já preciso já achar nossa eu tenho um negocinho que põe aqui mas é preguiça sabe eu tenho um negocinho que encaixa aqui que a água quando pinga cai nele mas é preguiça eu esqueci de pegar tá lá tá aqui eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho eu já nem sei onde tava mas tava por aqui olha lá e lá cruz olha lá embaixo fui lá pra trás deixei lá é só uma pecinha que tipo fica água sabe e agora fica pingando é normal pingar não vou ficar aqui meia hora esperando parar de pingar pinga só as gotinhas ainda réus que tá na cápsula vou tirar a cápsula aqui e para de pingar pronto ela desliga sozinha mas também já vou desligar maquinazinha boa agora tá certo agora tá certo tomou um cafezinho agora de boa descafei fica mais fraco como ele descafei nada agora eu vou colocar adoçante e não vou esquecer não ó pronto dois pensei dois de adoçante não sei que adoçante não é muito bom pra saúde mas eu não eu não gosto de café sem açúcar não café sem açúcar parece remédio quando eu era criança eu sentia dor de barriga minha avó toma café margoso nossa eu não consigo pra mim café tem que ser doce a mulher já acorda matando eita com isso aí achou que era fácil né viu galera não pensa que é fácil carregar as coisas no negócio não tava gostoso meu amor café na cama e galera eu sei que eu não trouxe coisa pra comer pra Natália igual tipo eu pensava arrumar uma mesona né meu amor eu pensava arrumar aquelas mesonas tipo igual de novela você já viu que os gás levam de manhã assim lá cheio de mamão fruta banana pão torrada só que a mulher não consegue comer de manhã galera entendeu aí não dá né a única coisa que ela consegue tomar ainda é esse cafezinho com leite aí não vale a pena levar isso tanto de coisa não porque ainda ela vai brigar comigo eu vou tentar agradar ainda vai brigar comigo então agora o cafezinho sim eu também não não quero comer nada agora de manhã não olha o que eu falei galera Sebastião de novo vem cá Sebastião ela vou galera só que ela gosta de andar só tá bom tá já veio duas vezes ó essa bichinha aqui ó oi ela enquanto ela ouve minha voz é de manhã e a tarde durante o dia não muito mas de manhã parece que quando ela fica um tempinho assim sem sem me ver ela sente soldado sabe aí tipo vem de manhãzinha quando eu acordo assim é logo e a tarde às vezes quando quando eu tô trabalhando eu chego do trabalho ela começa a escutar minha voz e ela ó ela vai lá pra comigo sabe e fica no meu pé enquanto eu não pego ela não é só Sebastião Nona esse bicho é top é muito carinhoso sabe quando eles escolhem mas é é aquilo que eu falei eles escolhem uma pessoa é da casa sabe não é nem não é questão nem de dar mais carinho ou não entendeu que a Natália também dava muito carinho a ela brincava muito com ela o que a Natália só deu uma afastada dos bichos foi quando a Karina nasceu assim pequenininha e pronto pra ficar com a Karina e tal e acaba de certa forma afastando um bocadinho dos bichos né e mas a Sebastião ela já tinha me escolhido já porque eu acho que não sei se é pelo fato dela ser fêmea e mas dizem que esses papagai escolhem uma pessoa da casa meu pra pronto não é ter relação mas é pra que gosta mais sabe tem mais carinho e eu acredito que ela tem me escolhido sabe por isso que ela vem sempre atrás de mim né Sebastião sua lindona sua lindona coisa mais linda eu tenho dó galera por acaso eu tenho dó eu me arrependi muito de ter não é sem arrepender de ter ela me arrependi muito de ter arrumado um papagaio sabe me ver ela que custa muito sabe pensar que ela tinha que ser livre e tal me custa mesmo é sério eu não tô mentindo pra vocês não custa muito eu nunca eu nunca fui fã de ter passarinhos essas coisas entendeu eu acho que os bichos tem que ser livre e só que agora velho pra soltar ela na natureza é complicado oi filho essas pedras do poder tá lá na caixa filho papai colocou lá naquelas caixas lá tá aí dentro e a outra tá uma em cima do móvel aí também entendeu as pedras do poder da Karina e como eu tava falando galera se soltar é pra que tá lá tá lá dentro lá do da caixinha lá pergunta lá mamãe onde o papai é pôr essa mamãe guardou pergunta ela lá não sei não filho aí né galera como eu tava falando com vocês esse bicho pra soltar ele na natureza eu acho que teria que fazer uma boa adaptação levar ele em um lugar que saiba pra depois soltar entendeu e o seu habitat e o seu habitat sebastião e esse bicho aqui o habitat tem natural e no Congo dizem que esse papagaio é papagaio do Congo que fala na África só que a sebastião nasceu em cativeiro também ela nasceu num criador pra começar ela já nasceu num criador ela nunca nunca voa livre né velho tadinha mas é isso dá uma dor danada dá muita dor eu sempre brinca Natália de fato se algum dia eu conseguisse ganhar muito dinheiro tivesse uma boa condição eu ia construir eu comprava uma casa baixa e construía tipo um viveiro bem grande bem grande mesmo ele pegando assim um pouco na sala eu vi quem tem isso é a Xuxa e a Xuxa tem esse papagaio a Xuxa ela tem tipo um viveiro que pega dentro da casa dela e vai até lá fora assim pega um pouco da natureza tem árvores lá dentro tem tudo e ela tem mais pássaros eu arrumava mais um papai eu melhorei a minha garganta melhorou a sua garganta sim muito bom ai de novo espirrando é primavera começa a primavera começa a espirrar eu sou alérgico eu sou alérgico a pólen vamos ver se dessa vez vai dar menos ó tá vendo ó tá vendo é pólen já começa nossa Sebastiana não pisei no seu cocô além dela sair andando ela vai nossa pisei mesmo além dela ir andando ela ainda vai cagando sabe pela casa só cagou só aqui pisei nossa Sebastiana Sebastiana não vou esquecer vocês galera já saí pra caminhar e mano e é isso galera dando uma caminhadinha aí mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui foi só um pouquinho aí da rotina de manhã pra vocês e galera eu vou começar a fazer os vídeos também um bocadinho menor acho que deixa tipo 20 minutinhos assim entendeu e quando der que é coisa eu divido ele em duas vezes faço dois vídeos por dia quando der entendeu não é garantido mas é isso aí galera e meu inscreva no canal ative os sininhos e meu e só acompanhe e segue lá no Instagram carlosfreitas88 beijos galera e se inscreva no canal